Ainda em São Carlos, a Secretaria da Saúde desativou o Centro de Triagem de Síndrome Gripal, localizado no ginásio Milton Olay, o filho. A partir de segunda-feira, o local será utilizado como novo ponto de vacinação e coleta para a realização de exames do tipo PCR, com funcionamento das 7 da manhã às 7 da noite.